Já não vi a Maria do Mar há bastante tempo, é um chat lindíssimo, é quando ele vai buscar a Maria do Mar, se vai afogar e ele vai buscar a Maria do Mar às águas e de repente existe aí, referindo sempre a essa sequência, qualquer coisa que tem um lado semi-amador, mas que torna a sequência ainda mais comovente e que é qualquer coisa que vamos encontrar inúmeras vezes no cinema português, tem que ver com esse lado entre um amador e um profissional e que lhe dá às vezes uma força singularíssima. Acontece que o ator que vai buscar, que é o namorado da Maria do Mar, que a vai portanto salvar, não é um ator muito forte, ela pelo contrário é pesada, grande e há uma nítida dificuldade que ele tem em pegar no corpo dela, nos braços e o trazer para a terra. Portanto, digamos, envolvendo toda a relação de amor e de força homem-mulher, etc. Quer dizer, a cada momento se sente que está quase a deixar cair a Maria do Mar outra vez para dentro da água. E há, é impossível dizer, é impossível explicar isto, mas sente-se a cada momento quase como que o realizador, que deve ter estado dez vezes para dizer, corta, porque estaria a calcular que aquela cena ia dar mal, ou que há ali um nítido, há pouca vontade dos corpos, que é tudo menos o de Januena pegar o colo da Marina O'Hara. Mas... Espera aí, que este cao... Xila! Xila! Mas... Xita! Mas o... Qual é que eu zame? Posso lá ir ver? Não sei para ver o que é que se passa ali. Não, não. Xila! Xila! Ai, ai, ai! Nos lava! O... 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 Obrigado.